Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada do Gambiarra A gente aceita aquela série sobre o que tem de mais útil, mais interessante ou completamente estranho no mundo da tecnologia E antes de tudo, já larga o seu like aí embaixo, faça isso porque é muito importante Aperta o joinha aí agora, que importante, caramba, já falei Tô apertando o joinha E no episódio de hoje, vejam se não tenho coisas muito especiais E úteis E de espionagem A gente tem aqui a lâmpada que é uma câmera Você coloca no bocal de lâmpada Ninguém suspeita porque ela acende, mas na verdade ela é uma câmera de segurança Ela ilumina e pega no flagra A gente tem aqui o elástico de bola de futebol Você lembra do elástico com bola de tênis que você dava soco? Nesse daqui você prende uma bola no seu corpo e fica chutando Para você treinar suas habilidades e não ter que ir buscar a bola E esse daqui é o pendrive com uma câmera escondida Nossa, você tá muito James Bond hoje Totalmente, Nilce Você é praticamente um James Bond Sem glamour Verdade E depois do fidget spinner, de todas essas coisas que inventaram pra poder te relaxar Alguém pegou e juntou tudo numa coisa só E esse daqui é o Duodecagono Spinner? Vai fazer sentido Mas agora a gente começa com a bola de futebol de elástico Ou o elástico de bola de futebol Pra isso, você vai precisar de uma bola Tadan! Efeito especial, tá? Achou que aqui não tinha efeito especial? Achou errado Vamos lá Nilce Aparentemente se prende isso na sua cintura pra treinar futebol Ó, 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 ó Isso daqui é esse treco aqui Um prende na cintura Esse é na bola Esse é na bola E esse é na cintura Pra você treinar futebol quando você não tem tanto espaço Ou quando você não tem tanto talento Eeeh...ah muito simples Ah de boa Só precisa de duas pessoas e quatro braços Exatamente, foi, ta pendurado Ela também serve pra você fazer Exatamente, eles pensaram em tudo Caramba, agora isso daqui É um numa bola Outro na outra bola Não, eu não to gordo não, pô parou, emagreci Vai te catar aqui, não tem barriga aqui não Aí você pega a cordinha que ta amarrada ali Você não ta com um pouco de medo? Não, aqui foi, foi Ó, ó Oeeeeeee Que isso, achei que você ia acertar a câmera Eu também, eu calculei mal Eu não sabia que ia tão longe, tá Aqui ó, você ta aqui ó, ai você vê que Ai meu Deus que medo Imagina você jogando golzinho com isso daqui Você é o dono da bola, literalmente Vem, vem, oi, oi, oi Aqui ó, você quer fazer embaixadinha, é mais fácil que tem ó Ai Ronaldinho, vou testar esse treco Não, não vamos sair público com isso não Cê acha que cê tem escolha, né? Ai, Brasil! Você abriu mão de sensatez? Quando você disse eu aceito. Nilce, é o teste, Nilce. Sem limitações de espaço. A gente vai ver o tanto que isso... Ai! Nossa, Leon! Isso é perigoso, velho! É menos força, é mais jeito. Tem um risco de vida envolvido aí, né? Se tu vier aqui e der com toda a força... Ela vai levar na cara. É, tem esse pequeno problema. Tá. Aí você quer ir embora pra casa, ó... Quem precisa de cachorro, né? É, quem precisa! Então, nota, Nilce. Nota... Não sei, eu não levei a bolada. Eu não posso dar opinião, eu sou a Gloria Pires nessa da parada. Não, a invenção é boa. Oito. O sólido oito. O sólido oito. O sólido oito. É isso aí. Nilce, chegou a hora da lâmpada que bisbilhota as pessoas. Isso é permitido pela lei? A gente não faz esse tipo de questionamento aqui, senão não tem gaga, Nilce. Desculpa, desculpa, tá? É uma lâmpada que você conecta no seu smartphone e ela é uma câmera de segurança, Nilce. Nossa, ela é bonita, né? Caramba! Olha, ela é decorativa. Isso era coisa de high-tech. É qualidade isso aqui. Lâmpada, 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 câmera. E é uma câmera 360 até onde eu entendi. Tem o bocalzinho aqui. Um adaptador. Mas se você for espionar qualquer coisa, coloca ela no teto. Obrigado, Nilce. Vamos lá, a gente liga ela. Calma. Vamos lá. Tem que fazer funcionar. Vou baixar o app aqui. O app chama... Tudo bem! Ela fala também! Você pode bisbilhotar, iluminar e dar um susto em alguém. Se a lâmpada funcionar eu tô feliz. Eu tô aqui há uma hora, beleza? A gente não quer fazer amizade não, moça. A gente quer luz e imagem. Liga! Ó! Falou que o dispositivo talvez não exista? Como que não existe? Você tá na minha frente, cretino! Você funciona! Peraí. Aaaaaah! Aaaaaah! Olha nóis, Nilce. Olha nóis ali, aqui no celular. Dá pra ver a gente? Ó! Uuuuuh! Uuuuuh! Ó, que coisa em HD. Eu posso apertar o botão e falar com alguém ali do outro lado? Peraí. Em teoria... Era pra... Tá dando eco. Vai lá pra sala fazer isso. Caramba! Peraí, 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 peraí! Eu vou cantar uma música. Lãmpada nega, lâmpada branca, só quer me espionar. Mas estou de sentido isso aqui. Realmente você não ouve minha voz. É lógico, você tá me espionando. Mas ela não liga! On. Acende! Olha isso, olha isso, galera. Pera, oi, oi. Tem um sistema aqui, dá pra montar um sistema de vigilância com vários ângulos e tal. É interessante, pra quem não tem paranoia. Leon, a gente tem dois canais no YouTube. Não, mas o povo não vê dentro da minha casa quando quer, beleza? Esse daqui é um canal do YouTube, não é Big Brother, não. Nilce, mas chegou a hora de dar a nota para a lâmpada. A ideia é muito boa, mas eu vou ter que tirar alguns pontos por conta da dificuldade da montagem. Não funcionou certo. 7,5. Porque é útil, mas a instalação tem que melhorar. Eu tô adorando isso, eu sou tão bom review de tech. Fala sério. Mas agora, senhoras e senhores, chegou a hora de relaxar. É o objeto que junta fidget spinner, que junta todos os fidget, alguma coisa que você já viu. E é super relaxante, dizem, tá? Dizem. A gente tá aqui pra testar. Vamos lá. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Então, Nilce, é basicamente um... Como é que chama isso daqui? Duodecaedron, uma coisa assim. Cada lado é uma coisa pra você apertar e relaxar. Por exemplo, esse daqui é um botão de liga e desliga. Ó, ó, ó. Liga, desliga. É, rapaz. Ó, não só isso, mas tem um joystickzinho aqui, ó. Pra você mexer pra trás e pra frente. Olha isso. Olha isso daqui. É, exatamente. Você fica aqui, ó. Tem um negócio aqui de senha também. Quem lembra? Senha de mala. A gente tem aqui quatro botõezinhos pra você ficar apertando. Tipo, sei lá, controle de videogame. Olha que coisa. Não só isso. A gente tem essas bolinhas aqui também. Aqui, ó. Ó. Tem esse botãozinho aqui também de apertar. Ah, não. Isso é bom. Mas não é só isso. Não. Olha aqui, Nilce. Tem esse negócio aqui pra você mover pra baixo e pra cima. Coisa maravilhosa, Nilce. Coisa desestressante. Tá relaxada. Se você quiser fazer uma massagenzinha no seu dedo também, tem isso daqui, ó. Só pra você. Do in, véi. Do in. Ah. Não só isso. Tem um disquinho de girar aqui também pra você ficar. Barulhinho, vó. Se você não é a pessoa dona do cubo, você vai ficar muito estressado. Porque é muito barulho. Tem esse aqui também, Nilce. E aqui, obviamente, você tem um elásticozinho. Você pensa, não, isso daqui é só pra pendurar ele. Não, isso daqui é pra desestressar também, tá? Aqui, ó. Você puxa. Sério? Ou senão você fica... Anota para o cubo massageador de almas, de mãos e de egos. Isso daqui é uma ideia muito boa, tá? É realmente, tem tudo aqui de tipo de relaxante que você pode imaginar. E dá pra variar. Você não enjooa de uma coisa só. Tomara que você não leva essa filosofia pra marido, tá? Porque eu vou ficar preocupado. Mas, tirando essa parte, eu vou dar um 9 pra isso aqui. Não é 10 porque pode dar a ideia errada pra minha mulher, entendeu? Então, um 9. Parabéns. 9, 9, 9 é uma boa nota. Próximo. Agora é a hora de... Esse daqui é um pendrive com uma câmera secreta de segurança. Para você cuidar dos seus pertences, para você bisbilhotar na vida alheia, não faça isso. Não faça isso. Vamos lá então. Tá dando ideia errada hoje. Eu gostei da embalagem, vem num... tipo assim... Vem num saquinho, numa caixinha genérica, tipo assim. Fui feito num lugar meio questionável. Olha aí. Caramba! O quê? Parece um pendrive. Mas acho que a ideia é essa. É Nilce, eu tô reconhecendo, tá bom? Ele tem aqui uma entrada pra cartão micro-USB. Quer dizer que ele não é um pendrive. É, porque ele não tem memória interna. Mas se você colocar um micro-USB, vira pendrive. Então tem a câmera com microfone de um lado, tem uma entrada de cartão micro-USB de outro, e aqui fica a parte do USB. Aqui é só um disfarce. Pra economizar um tempo, eu vou ligar ele direto no meu PC, beleza? Não Nilce, se eu apertar desse jeito, vira... vira um webcam. Pera aí, pera aí, qual que é o lado de cima? Oi. Primeiro pendrive webcam do mundo. Oi. Tudo bem? Qualidade de imagem, ó. Tudo bem? Ó, ó, ó. Eu não tinha entendido a potencialidade disso aqui. O quê que tem? É o seguinte, a gente viu o modo webcam dele. Quando ele tá ligado no computador, ele funciona que nem um webcam. Só que eu pensei que o modo de gravar pro cartão SD dele demandava que ele ficasse ligado no computador. Não demanda? Nilce! Não! Ele tem uma bateria interna que você carrega quando você liga no computador e dura por 60 minutos. Eu aperto uma vez, câmera escondida. Senhor empresário, quero 30 milhões para liberar a licitação. Olá, senhora deputada. Aqui estão os 30 milhões. Senhor empresário, por que tá segurando o pendrive assim? Não tem nada de suspeito na minha atitude, senhora deputada. Parece estranho, senhor empresário. Meu olho ficou bom, ficou bonito, ficou azul. Ficou azul, né? Quando ficou azul, ela achou tudo lindo. Sensacional esse treco aqui. Um objeto muito útil. Se você morar em Brasília... Como eu acho que isso vai ser uma ferramenta de combate à corrupção, nota 9. Nota 9. Porque a imagem é muito ruim. 8. Não, ele é muito 7. A imagem é muito ruim. Não, mas tem um fator de justiça social. Quem é ponto? Acho que não é a intenção dele, Nilce. Então tá aí, nota 7. Parabéns quem inventou isso daqui. É um pendrive. E o que que é? É uma câmera. Tem uma bateria aqui dentro. Funcionou por uma hora esse treco. Ah não. Nota 8. Sobe, sobe essa nota. E lembrando que não é a qualidade do produto. É a escala da gambiarice dele. Então galera, essa foi mais uma rodada do Gambiarra a gente aceita pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de largar o joinha aí embaixo agora porque é muito importante. Dá aquele tapa no dedão. Se inscreva no canal. Se vocês quiserem mandar sugestões de itens pra gente trazer aqui no Gambiarra a gente aceita. Eu tô tentando não ser irritado por isso agora. É só você ir na Amazon Canadá procurar o seu produto lá e twittar o link pra gente com a hashtag gaga. Até a próxima. Tô impressionada. Você não se desconcentrou. Isso. E me matou de primeira. Na verdade eu deu embolada no final aí. Mas enfim. Até a próxima. Antes que isso daqui tire toda minha paciência que eu vou precisar recuperar com ele. Até mais. Tchau.